Agora, a Rosana está fazendo tríceps, repara na extensão, foi solicitado para ela ficar toda reta, toda ereta, trabalhando o tchauzinho, pode subir menos, aí, está com 5 quilos, a postura aqui está bacana, ela está meio tensa, que é a primeira aula, repara que o ombro vai no ouvido, porque fica tensa, é novidade.